E aí quem fala é o Marco do canal Margato e hoje eu vim aqui trazendo a continuação aqui do jogo Dusty and the Asylum Tail Então galera vamos lá que eu tenho aqui na parte do save E tem que subir aqui essa mina aqui Será que é pra cá mesmo que eu tenho que seguir? Agora eu não lembro, acho que é assim E aí tem um cara que tem que falar aqui Major Bran Então você é o herói que eu tenho ouvido sobre você Não tem nada realmente, nós estamos passando por aí Não precisa ser modesto meu amigo, não podemos agradecer o suficiente por sua ajuda As coisas foram feitas na Aurora do Link, então ter um verdadeiro herói em nosso meio é realmente aumentando a morale Então qual é o seu nome, sá? Dust, meu nome é Dust E alguns dos vilares que eu conheci, eles não parecem tão felizes como você Ah, você está falando sobre os guardados? Você deve entender, que nem um dia vai passar sem alguma monstrosidade atacar a nossa vilação Eles estavam simplesmente sendo cautiores, pegue a minha palavra, eu tenho certeza que eles significaram que não era maluco E também havia essa... garra? Sim, isso poderia ser só Ginger Ela parece muito absurda sobre algo Não se preocupem, nós temos outras coisas que discutem O que eu poderia fazer? De novo, com a modestia Deixa eu ver se tem um update aqui Tempo para somentar o meu ataque ou minha energia? E a defesa? Deixa eu ver se tem um update aqui A gente vai passar um update aqui A gente vai passar um update aqui E aí E aí E aí E aí O que é que... The Glade... A The Glade não é uma vila que eu já fui ou não? Deixa eu ver... É a The Glade eu já fui, não? É... Mas ela não está concluída... 87% Vamos lá no The Glade Vamos começar lá do final Vamos embora Acho que de repente precisa ser feito alguma coisa aqui que não foi feito ainda Ah, que maneiro! Ah, dá pra voar agora Ah, que maneiro! Quase que eu me ferro aqui Ah... Eu não tenho como passar por aqui É, aqui não tem mais nada pra fazer aqui Vamos pra cá então Aqui eu já resolvi Ou não resolvi? Ah, tem que... Ah, tem que... Ah... Ah... E aí Agora uma pancadinha só Os bichos já vão Estou mais forte Será que eu tenho que falar com a moça aqui? Então, sua ajuda Nós estamos fazendo o nosso melhor Falei com ela Opa! Sei lá, tem alguma coisa nas árvores? Eu não estou vendo Ah, foi aqui que eu não consegui subir Não é? Pode ser aqui Será que eu consigo? Vamos ver Ah, não consigo não Não consigo não Não consigo não Se vai ficar aqui embaixo O que é isso? Ah, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que explodir isso, como é que eu faço isso? Ah, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui. Ah, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui. Ah, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui. Ah, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui. Eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aí. Ah, eu tenho que usar a chave aqui, eu tenho que usar a chave aqui. Ali que ta um negocio Isso aqui né Pronto Peguei a chave aqui Será que essa chave abre lá? Agora eu não sei, eu tenho que voltar lá Bora filho Vamos ver se abre aqui Vamos ver se abre aqui Não abre, to com duas chamas não abre Sinceramente não sei o que tem que fazer ali Talvez eu descubra uma hora Enquanto isso vamos voltar lá E seguir até o final ali pra ver o que tem lá pra gente Tchau 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 O moto O moto Vamos lá. Não tem nada aqui. Vamos lá. Ah, tinha um aqui. Vamos lá. 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 Se consegue pra baixo, não sei pra segundo um Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.